Fala meus amigos, muito boa tarde, meu nome é Rodrigo, para você que está chegando agora e ainda não me conhece, sou do canal que testa carros por no mínimo mil quilômetros, estamos com um Compass T350, pacote especial com interior preto, roda cinza, aí e rodas na cor cinza, e é muito bonito o carro, e o teste já está bem avançado, já atingimos a marca de 30.595 quilômetros, pegamos com pouco mais de 29.500, que é justamente o limite para encerrarmos o teste ou para apenas fazer o vídeo do juízo final, ou seja, qual que é do carro e o que nós sentimos nesses últimos mil quilômetros. Mas ainda vou deixar para uma outra oportunidade, hoje eu ainda vou falar de um bom comportamento dinâmico na cidade, mostrar um pouquinho do desempenho dele aqui em circuito urbano, abastecido com diesel, que é o único combustível que ele carrega aqui, andando rápido na cidade ele tem feito uma média de 10.9 km por litro, lembrando que com esse tanque, pessoal, já rodei 223 quilômetros e tem uma autonomia ainda de, quantos quilômetros aqui, vamos lá, 358 quilômetros, ou seja, é um carro muito econômico, se não fosse o preço do diesel lá nas alturas, mas realmente o carro é muito econômico com diesel, levando em consideração esse carro que pesa mais de 1.700 quilos, né, e um motor de 170 cavalos apenas, 2.0 turbo, turbo diesel de 9 marchas e 170 cavalos. Vamos falar um pouquinho do comportamento dinâmico dele e do desempenho em circuito urbano, bora lá. Lembrando mais uma vez que ele não tem o modo esporte, mas as 9 marchas casam muito bem com ele e dão desempenho de carro forte, ó, de carro forte ali. BMW veio chegando ali, não queria deixar eu passar de jeito nenhum, vou até uma frutaria ali e não imaginava que eu fosse pegar esse congestionamento e não fosse conseguir mostrar pra vocês o comportamento dinâmico do carro. Vamos ver se a gente se desvencilha aqui dessa confusão. Zero problemas no carro aqui durante o nosso teste, tá? Nada acontecendo de forma estranha, nenhum barulhinho diferente, tá tudo funcionando a contento aqui. ar-condicionado gelando na posição 23 graus, dual zone, já testei também, já fiz o consumo rodoviário, já fiz, que é um circuito programado de testes, já fiz o vídeo de desempenho na estrada, agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da disposição na cidade, como eu falei. Já testei também o sensor de estacionamento do carro assistido, aí pelo botão no painel, então você consegue fazer manobras, como ali, parecido com o do da Tracker. Eu não tava conseguindo estacionar nas vagas da esquerda, depois eu me toquei, que é só dar seta pra esquerda, que ele muda ali a leitura da vaga para esquerda. Muito, muito, de forma muito tranquila. Aliás, eu vou ter que entrar esquerda aqui, já ia esquecendo. Vamos ver se eu pego algum retorno, que eu vou naquele hortifrute ali no Oba. Vamos ver se o cara do fuso não deixou entrar, negativo. Não deixa, porque... Não sei nem se tem retorno aqui logo mais, vamos ver. É impressionante como ele é gostoso esse carro de andar. Cadarece hematólico reportado à frente. Aqui não posso virar à esquerda. Poder virar ali só. Estou com aquela blusa que faz barulho. A única roupa de frio que eu tenho deve ser, né, pessoal? Toda vez que eu paro nesse canto aqui da Ricardo Jafé, eu fico preocupado em isso aqui desmoronar. Lembrando que isso já aconteceu aqui, ó. Já aconteceu uma vez que esse canto da rua aqui caiu, né? Tanto que você para com o carro aqui e você fica meio torto. Só olhar o nosso carro aqui em relação ao HR-V na frente, vocês vão ver que o nosso carro está caído para a esquerda, né? Então, 30.596 quilômetros e o consumo médio é de 10.8 quilômetros por litro com 225 quilômetros rodados, hein? Olha só. Então, a gente ainda tem de autonomia, vamos lá, do lado esquerdo em cima, 351 quilômetros. Ou seja, mais de 500 quilômetros, quase 600 quilômetros com um tanque de diesel na cidade. Para mim, está excelente, está muito bom mesmo. Agora, uma coisa que eu não consegui testar, que eu gostaria muito, é o som da Beats aqui dele, que faz uma diferença muito, muito grande. Muito grande. Eu gostei demais desse pacote diferenciado dele com black piano, roda cinza. Interior preto, que eu não mostrei muito para vocês, né? Interior é integralmente preto. O teto é preto, as colunas pretas. Ali tem um apoio de braço central. Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Muito, muito bacana, realmente. Vamos ver se a gente consegue... Ops, estava fechado. Nossa, achei que o HR veio entrar aqui na contramão. E eles empinam até quando você... Não tanto quanto o NRG, mas ele mostra para que veio. Esse barulhinho da seta... Fala aí, pessoal. Parece que tem um negócio quebrado ali. Não sei se pelo vídeo dá para reproduzir direito, mas não é tão parecido. É bem diferente dos outros carros. E aqui, deixa eu tirar o ar-condicionado aqui da nossa posição. Aqui dá para ver melhor agora os comandos, né? Dos modos de tração. Aqui, o do freio de mão automático. Aqui, ó. São botões bem feitos, né? Bem bonitos. Arrematos são perfeitos. Auto-Hold, 4x4 Low, assistente de descida e 4x4 Lock. Aqui, agora, dá para ver melhor o carregamento por indução. Ali, USB-C e USB. Os modos de direção do ar-condicionado. Circulador interno, ar-condicionado. Botão automático, botão off. E aqui, também, a ventilação. Limpador traseiro, dianteiro. Controle de temperatura do lado esquerdo e do lado direito. Aqui, para apagar a tela. Aqui, para mudar as estações de rádio. Aqui, para aumentar e diminuir o volume. Aqui, o botão multi. Para ficar mudo. Coluna de direção ajustável em altura. Eu sempre quis mostrar os paddle shifts. Agora, eu vou tentar mostrar para vocês. Eu não sei nem se a câmera está indo ali. Mas, eu queria mostrar para vocês bem. O bom, pegou o sinal aberto com o turbo da, ó. Olha isso. Olha como a velocidade cresce rápido. Impressionante, hein? E eu queria mostrar para vocês os paddle shifts, pessoal. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, se fazer tanto barulho do vento do ar-condicionado. É, agora eu acho que eu estou conseguindo mostrar, né, ó. Os paddle shifts, como eles são pequenininhos aqui, ó. Bem pequenininhos, os botões do rádio estão aqui embaixo. Né? Só para vocês entenderem como é. Espero que tenha conseguido ver aí. Regulagem de altura do volante. Esse aqui tem seis airbags só. Dois frontais, dois laterais, dois de cortina. Espelho retrovisor rebatível. Eletricamente também com a chave. E eles têm uma cor cinza. Não é da cor do carro, na verdade. Espelho retrovisor fotocrômico com a função SOS. Aqui liga e desliga o fotocrômico. Não tem câmera frontal, porém tem estacionamento. Auxílio de manobra de estacionamento. Ele praticamente estacionou sozinho, como vocês viram no vídeo aí. Numa vaga muito, muito apertada. Cadar de velocidade reportado à frente. Já ia passar aqui, ó. Já ia passar a entrada. Vamos ver se eu consigo achar uma vaga que a gente consiga manobrá-lo. Manobrá-lo. Vamos ver. Aqui, vamos apertar o botão. Apertei. Vamos ver se ele consegue reconhecer aqui a vaga. Aqui não dá, porque é muito fora da real a vaga, né? É muito fácil manobrar com essas câmeras auxiliando tudo, pessoal. É muito fácil. Muito fácil. Aliás, acho que eu não mostrei pra vocês uma coisinha aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Parar um pouquinho longe desse tracker aí. Que é justamente isso aqui. A câmera tem a posição... Você pode trocar aqui, ó. Pra ver o para-choque. Ou pra ver a distância traseira mesmo. Pronto. Freio de mão automático. E é isso. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve aí, pessoal. Se inscreve agora, por favor. É difícil fazer vídeo. É muito difícil. Muito obrigado pela sua audiência. Até nossas próximas histórias. Fui.